Olá a todos, mais uma vez nos encontramos para mais uma semana e para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Já terminamos o primeiro mês, começamos agora o segundo e vamos continuar a tentar perceber, aprender e apreender aquilo que foram as revelações que foram dadas a João, não para ele, mas para a Igreja, para o povo de Deus ao longo do tempo. Mais uma vez está aqui o Pastor Paulo Cordeiro, seja bem-vindo, que nos vai ajudar a perceber melhor este estudo. Vou-lhe pedir que comece com uma oração, Pastor. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, obrigado Senhor pelo privilégio que Tu nos concedes de podermos estar ao Teu serviço e de podermos ser apenas e só instrumentos pelos quais a Tua Palavra, Senhor, pode chegar à mente e ao coração de muitos. Que a voz possa ser nossa, mas que a Palavra seja a Tua Palavra unicamente a falar. Ó Senhor, que Tu nos abençoeis, que possas dirigir a nossa mente, a minha e a do irmão Filipe Reis, que o Teu Espírito Senhor nos dirija e que coloque nas nossas bocas as palavras apropriadas para nós podermos comunicar da forma mais clara e mais compreensível possível estes assuntos tão importantes da Tua Palavra. Abençoa-nos, pois, e abençoa a todos aqueles que nos ouvirem. Te pedimos tudo e pela fé te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, há um mês atrás nós começamos com o livro do Apocalipse e nós tivemos uma introdução ao autor, ao redator do livro, que estava lá na ilha de Patmos. Depois dessa introdução nós estudamos sete mensagens que são enviadas ao povo de Deus ao longo do tempo. Depois nós saímos da Terra para o Céu e falámos nas duas lições anteriores sobre aquela cerimónia especial de entronização, exaltação da pessoa de Jesus. E agora vamos voltar à Terra. Vamos voltar à Terra. Vamos voltar à Terra. O título da lição desta semana tem como título os sete selos, que na verdade vamos falar apenas de seis. E a razão é muito simples, é que depois há um interregno para outro assunto, que é o assunto da próxima semana, e depois então voltaremos ao sétimo selo. Mas o âmbito geral é os sete selos. E nós voltamos aqui novamente à Terra para falar deste assunto. Apenas num minuto, pastor, o que são estes selos? O que é que isto representa? Que mensagem genérica e geral é que tem para a Igreja de Deus? Olha, Filipe, nós podemos afirmar que enquanto a visão das sete igrejas se refere... Isto vou fazer uma análise muito... Muito genérica. Genérica, exatamente. Enquanto as mensagens às sete igrejas se referiam à condição espiritual das igrejas, tendo em conta também as suas infidelidades, apostasias, etc. Agora, a visão dos sete selos leva-nos aos juízes de Deus sobre a Igreja, e esses juízes podem se manifestar na forma de violências, de fome, etc. Nós iremos ver alguns detalhes. Ao passo que, já aproveito para falar da visão das sete trombetas, a visão das sete trombetas refere-se também a juízes de Deus, mas a isso contra os inimigos do povo de Deus, essencialmente. Ou seja, bom, é verdade também na visão dos sete selos nós também temos juízos sobre os inimigos do povo de Deus. Mas, de certo modo, estes juízos, digamos, é uma forma que Deus se serve para aprimorar o caráter do seu povo. Ao passo que as trombetas não têm a ver tanto com o povo de Deus, mas com aqueles que fazem o mal, portanto, ao povo de Deus. Seja como for, o que as sete igrejas, as mensagens às sete igrejas, os sete selos e as sete trombetas têm em comum, é que quer as mensagens às sete igrejas, quer os sete selos, quer as sete trombetas, percorrem o mesmo período da história humana, ou seja, desde o tempo de João até à segunda vinda de Cristo. Isso é o elemento comum. Pastor, quanto a esses períodos da história, talvez possa fazer aqui uma primeira premissa, até para nos contextualizarmos cronologicamente e percebermos melhor aquilo que vamos explicar para a frente. Há uma grande semelhança cronológica entre as quatro primeiras cartas às igrejas e os quatro primeiros selos. Há uma grande semelhança cronológica. O mesmo não podemos dizer entre as três últimas igrejas e os três últimos selos, que não encaixa exatamente no mesmo tempo cronológico, embora haja muitas semelhanças e muita consistência entre um período e o outro. Sim, 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 sim. Basicamente é isso. Portanto, não podemos... Repara, também os períodos históricos... Não são exatamente fixos, não é? Exatamente. Nós, adventistas do sétimo dia, temos dado algumas datas, mas essas datas não significa que sejam datas exatas. São datas aproximadas, da mesma forma que, por exemplo, os historiadores, quando eles estão a descrever factos históricos, eles por vezes utilizam datas, mas essas datas têm apenas um indicativo. É um... Exatamente, é um indicador, portanto, de que, mais ou menos em volta daquela data, portanto, se começou a assistir a uma viragem na história. Por exemplo, 1517 é tomado pelos historiadores como sendo o início da reforma protestante. Mas a reforma não começou exatamente aí. Ou foi um acontecimento histórico que foi marcante naquela época. Exatamente. O mesmo aconteceu em 1313 com o Édito de Milão, por exemplo. Exatamente. Ou seja, há realmente eventos específicos na história que catapultam os eventos de uma forma mais forte. E, sem dúvida, porque a data de 1517 é tomada como o início do movimento da reforma protestante. O que o Martim Lutero fez a fixação dos 95 itens em Vitambéria. E isso, sem qualquer dúvida, isso foi um evento catapultante, não é? Na história do homem, desde sempre. Na história da reforma protestante e na história da humanidade, sem dúvida. Portanto, quando nós colocámos datas, por exemplo, nas sete igrejas, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, desde o ano 31, bom, aí o ano 31 é um ano exato, porque marca o ano da morte de Cristo, da sua ressurreição e ascensão aos céus. E também do Pentecostes, o início da igreja. Depois colocamos o final do período histórico da igreja de Éfeso no ano 100. Aí já é aproximado. Pronto, é final do primeiro século. Depois, o segundo período histórico, até 313. Bom, aí 313 também podemos dizer que é uma data mais ou menos fixa, porque, efetivamente, em 313 aconteceu o Édito Milão. Depois, de 313 a 538, também é uma data mais ou menos fixa. Embora a data 538 seja revelante por aquilo, ou melhor, relevante, quero dizer, por aquilo que aconteceu durante esse período, de 313 a 538. 538 foi o consolidar e o estabelecer daquilo que foi sendo preparado ao longo desse tempo. Exatamente. Podemos dizer que de 313 a 538 começou a apostasia e, a partir de 538, a apostasia consolidou-se, cristalizou. E dominou. E dominou, exatamente. Depois, 1517, já falávamos, 1798 também acaba por ser, porque a Igreja de Tiatira é normalmente colocada entre 538 e 1517, o período da Reforma. Sardes, 1517 e 1798. Portanto, é a Igreja que apanha o período da Reforma protestante. 1798 também é uma data profética, não é? E depois, 1844, também é uma data profética. Portanto, são datas que, pronto... Marcantes, imprescindíveis na história profética, no fluxo histórico profético da Bíblia. Exatamente. Aqui, nos selos, já não temos, digamos, datas tão bem definidas. Tão bem definidas. Mas, temos períodos que são claramente... Que podemos apontar. Exatamente. Então vamos começar, pastor. Exato. Podemos começar pelo primeiro versículo, o capítulo 6, provavelmente. Exatamente. Que é quando acontece, quando é descrita a abertura do primeiro selo. Nós já tínhamos visto, numa lição anterior, que havia um livro selado e que havia apenas um que era digno de abrir esse livro. Exatamente. E podemos começar por ler exatamente, portanto, aí, que é... Aliás, é o verso áureo da própria lição, que é o texto de Apocalipse 5, 9 e 10, que diz assim... E entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Porquê? Porque é que ele é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem e procedem de onde? De toda a tribo, língua, povo e nação. Ou seja, do mundo inteiro. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Portanto, apenas Cristo, que é aqui identificado, portanto, como... Aliás, um bocadinho mais acima como o Cordeiro, que tendo sido morto, versículo 6, só ele é que pode abrir estes selos. E agora, o capítulo 6 vai precisamente mostrar que o Senhor vai abrir os selos. E à medida que os selos são abertos, acontecimentos têm lugar. É claro que esta questão dos selos, do livro, tudo isto é simbólico, não é? Portanto, eu pessoalmente não acredito que haja um livro literal com selos. Isto é uma imagem, muitas vezes estas imagens ajudam-nos a interiorizar melhor um determinado assunto. Assim como o Senhor Jesus, quando esteve nesta terra, usou parábolas, que são imagens visuais, não é? E através destas imagens visuais, uma mensagem é muito mais bem veiculada. Aqui é o mesmo. Portanto, capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos, e é óbvio que é o primeiro, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, Vem, vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Bom, temos aqui vários detalhes, símbolos, que são muito importantes e que convém nós descodificarmos corretamente. Em primeiro lugar, fala aqui de um cavalo branco. Bom, cavalo era o animal que era usado na Antiguidade para as batalhas, portanto, para as guerras, e portanto, aqui o cavalo significa, portanto, que há aqui uma guerra. Que guerra é esta? É uma guerra espiritual. Ok? Quando o evangelho começou a ser pregado, esse evangelho, obviamente, vai criar uma guerra. Uma guerra contra quem? Contra as forças espirituais do mal. Portanto, estamos no contexto de uma batalha, e portanto, aqui a imagem do cavalo tem o seu significado. Branco. A cor branca tem também um significado simbólico muito importante. Branco é sinal de pureza. É sinal das vestes puras, resplandecentes, que, por exemplo, vêm mencionadas em Apocalipse 19. O branco e a pureza estão em direta oposição àquilo que está contaminado, àquilo que está sujo. Exatamente. Por exemplo, no capítulo 19, fala assim, no versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Versículo 9. Então, me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. Como é que eles estão vestidos? Estão vestidos de linho finíssimo, que é uma vestimenta branca, pura. E depois, no versículo 11 deste mesmo capítulo 19, vem aqui a falar também de um cavalo branco. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julgue e pleja com justiça. Este cavalo branco, mencionado na abertura do primeiro selo, faz recordar este cavalo branco. Este cavalo branco, mais uma vez, é símbolo, portanto, de quem nele cavalga, que diz aqui, portanto, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e isto é uma clara referência ao Senhor Jesus Cristo. E, portanto, esta cor branca é a cor que representa o caráter de Deus, que é um caráter puro, reto, santo, mas que, por outro lado, também representa o caráter dos seus santos, porque nós temos este caráter porque ele nos foi concedido, o seu autor. O cavalo é associado também à força, à pujança, à conquista. Exatamente. Este período, representando essas primeiras décadas da Igreja Cristã, portanto, desde a ascensão de Jesus até ao fim do primeiro século, como o pastor disse há pouco... Eu diria desde o pé de costas. Correto, desde o pé de costas. Porque foi quando se deu o impulso inicial... Exatamente. Capacitou a Igreja para ser aquilo que ela foi. Exatamente. Este período era um período em que o domínio estava sob o Império Romano. E esta era uma imagem que o João conhecia bem, porque os generais, os conquistadores romanos, quando regressavam de uma batalha que tinham conquistado, É verdade. vinham assentados num cavalo branco à frente das suas hostes todas. E muitas vezes com uma coroa. Como vitorioso. Exatamente. É uma imagem que ele conhecia bem. Exatamente. Portanto, isto é uma maneira de dizer, olha, aí na terra os homens comportam-se assim, mas há um que tem o direito de se comportar assim sobre toda a terra. Exatamente. E que não se confunde com homens. E é interessante que esta coroa aqui mencionada no versículo 2, o autor da lição chama a atenção, e é verdade, que, portanto, a palavra grega para a coroa usada pelo cavaleiro é Stephanos. E essa palavra Stephanos indica uma coroa de vitória. A mesma palavra que é usada, por exemplo, em Apocalipse 2.10, quando diz assim, Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão a alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa, cá está Stephanos, da vida. Esta coroa é claramente um símbolo de vitória. Portanto, este cavaleiro mencionado em Apocalipse 6.2, tem uma coroa. Portanto, é um cavaleiro que parte para a vitória. Que vitória foi esta? Volto a referir. É uma vitória espiritual. É a vitória, descreve a vitória que a Igreja passou a ter sobre as forças espirituais do mal, sobre as forças satânicas, quando começou, portanto, a pregação do Evangelho, e o Evangelho se espalhou tanto, que nos diz Paulo, em Colossenses 1.23, que ele foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. Convém ler esse texto, em Colossenses 1.23, que é um texto... Enquanto o pastor procura, não é certamente coincidência o facto de, literalmente, os salvos na Nova Terra irem ir dar uma coroa também. Exatamente. Que é uma coroa de vitória, porque venceram, não pelo mérito deles, mas pelo mérito deste que vem aqui assentado. Exatamente. E essa coroa, acredito, será literal. Literal. Então, Colossenses 1.23, o apóstolo Paulo diz isto. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvisteis, e falando do Evangelho que ouvisteis, o apóstolo acrescenta isto, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. No primeiro século, aquela promessa que Jesus fez, e que está registrada em Mateus 24.14, que o Evangelho seria pregado a todas as nações, aliás, para servir de sublinho a todas as nações, essa profecia teve um primeiro cumprimento no primeiro século. Agora, nós sabemos que a profecia de Mateus 24 tem uma aplicação dupla, porque a resposta que Jesus deu aos discípulos é dupla, porque a pergunta que eles fizeram também foi dupla. Eles fizeram, diz-nos quando sucederão estas coisas, que é a destruição do Templo, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, porque a pergunta foi dupla, Jesus dá uma resposta dupla. Então, nessa resposta dupla, nós temos uma sequência de sinais que culminam no fim de Jerusalém, e temos uma outra aplicação da profecia de Mateus 24, que culmina no fim dos tempos, na consumação dos séculos. Então, quando dizem Mateus 24.14, aquele texto diz, e será pregado, eu vou ler esse texto, portanto, Mateus 24.14 diz assim, e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Claro, quando nós hoje lemos este versículo, qual é este fim em que nós pensamos? Obviamente no fim do mundo, na consumação do século, e pensamos bem, está correto, corretíssimo. Mas este fim tem duas aplicações. Quando diz aqui, então virá o fim, quando Jesus pronunciou estas palavras, este fim tinha uma dupla aplicação, o fim de Jerusalém, que ele estava a responder como resposta à perguntas dos discípulos, e também o fim de consumação dos séculos. Porque logo a seguir no versículo 15 diz, Quando, pois, vir-se o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entende, então estiverem da Judeia, fujam para os montes. Então, se o fim de Mateus 24.14 se refere só ao fim dos tempos, então que sentido é que faz o que vem no versículo 15? Portanto, este fim também se refere à destruição de Jerusalém. Até porque a destruição de Jerusalém é um tipo daquilo que acontecerá no fim do tempo. Tiraste as palavras da boca. É, isso mesmo que eu ia dizer. Portanto, tudo aquilo, todos os sinais que se manifestaram numa sequência cronológica de eventos que culminaram na destruição de Jerusalém são um tipo, são um exemplo, são uma amostra Uma representação daquilo que virá. Uma representação daquilo que acontecerá e que culminará com o fim de todas as coisas, com a consumação do século. A mesma sequência de eventos. Ok? E, portanto, a pregação do Evangelho já tinha sido feita, portanto, no primeiro século. E essa pregação, que foi uma pregação vitoriosa, é claramente descrita através do primeiro século. E, nomeadamente, do seu cavaleiro, que saiu para vencer. Agora, há um facto interessante aqui, que esse cavaleiro tem um arco, mas não diz que ele tem flechas. Então, o que é que isto quer dizer? Que não tem flechas porque ele não sai para matar ninguém. Ele sai para salvar. E, portanto, a morte vem, pois, descrita no segundo século. Mas, quanto ao... Aliás, eu gosto muito do título que os nossos irmãos franceses deram ao livro de Ellen White, Atos dos Apóstolos. Em inglês, em português, o título é Atos dos Apóstolos. Em francês, o título é Conquerran Pacifique. E a tradução dessa expressão é Conquistadores Pacíficos. E, para mim, descreve muito apropriadamente o primeiro século e a missão da Igreja nesse primeiro século. A Igreja, nesse primeiro século, era um conjunto de conquistadores, mas de conquistadores pacíficos. Eles não conquistavam derramando sangue. Eles não conquistavam trazendo a morte. Eles conquistavam trazendo vida. Claro, com certeza. Exatamente. Portanto, isto é uma descrição exata do primeiro período da história da Igreja. O primeiro período da história da Igreja, que atrás já vimos que é mais ou menos simultâneo com o período à carta de Éfeso. Aliás, aqui, no final da lição de domingo, o autor diz, e muito bem, profeticamente, a cena do primeiro século corresponde à mensagem à Igreja em Éfeso. Descreve o período apostólico durante o qual o Evangelho se espalhou rapidamente por todo o mundo. E depois é feita a referência à Colossenses 1.23. Pastor, não deixo de fazer aqui um comentário, um desabafo, que nós hoje constatámos, deparámos-nos com tantas dificuldades para pregar a mensagem, que na maior parte do caso são desculpas esfarrapadas, desculpe o termo. Estes homens, naquele tempo, sabem que o mundo de então era mais pequeno do que o mundo de hoje, é verdade. Mas também os meios eram menos. Os meios eram muito menores, muito menos capazes, e em 30, 40 anos, estes homens começaram com 12, e depois os outros que se foram juntando, aos milhares, levaram a mensagem ao mundo inteiro. Portanto, eu pergunto hoje, na nossa Igreja em particular, com os meios que nós temos à nossa disposição, de comunicação, de transporte e tudo mais, o que é que 20 milhões de pessoas não conseguiriam fazer neste mundo? Filipe, ainda bem que tocaste nesse ponto. É um ponto muito sensível e a questão é muito pertinente. E permite-me dizer o seguinte, eu vou ser muito honesto e franco com aquilo que eu vou dizer. Eu já cheguei a esta conclusão e a conclusão é a seguinte, se nós tivermos à espera que a obra de Deus nesta Terra termine pela força humana, bem podemos esperar que ela nunca vai terminar. Onde está a minha esperança, onde se concentra a minha atenção, onde eu me concentro, é no poder de Deus para terminar a sua obra. É evidente, atenção, não acabei de falar, é evidente que essa obra de Deus tem que contar com a nossa colaboração. Isso é claríssimo e a Bíblia não esconde esse facto. Contudo, acredito que quando o poder de Deus toma conta de nós, e para isso nós temos que permitir, obviamente, Deus pode fazer maravilhas em nós e através de nós. Eu já, aliás, eu seria mentiroso, se é o contrário, mas eu já pude ver ou ter um pequeno vislumbre do que é isso naquilo que o Senhor tem feito, fez e continua a fazer na minha vida. Coisas que eu nem sequer imaginava, o Senhor tem permitido fazer através de mim. Então, eu acredito que nós devemos nos concentrar não na nossa capacidade, não nas nossas forças, na nossa energia, porque, coitados de nós, nós devemos sempre é concentrados no poder, na grandeza e no conhecimento total, perfeito, absoluto que Deus tem. E por isso é que nós temos que depender muito do Senhor. Mas foi isso que fez esta primeira igreja. Foi isso mesmo. E é o que fará a última, porque, eu vou-te dizer, Filipe, se a última igreja não se firmar no Senhor, não estiver totalmente dependente do Senhor, podemos ter a certeza absoluta que a obra nunca se terminaria. Mas ela vai se terminar. Isso é a garantia divina. Então, para terminar, o poder de Deus tem que se manifestar em nós. O apóstolo Paulo não disse que nós devemos, portanto, que, como é que ele diz em Filipenses, que diz que o querer e o efetuar se realizam em nós segundo a vontade de Deus. Portanto, é ele que coloca em nós esse querer e o efetuar. E quando nós permitimos o Senhor agir em nós, ui, nós, nós, ou melhor, o Senhor em nós irá fazer coisas que nós nunca sequer imaginaríamos que seria possível fazer. Portanto, não devemos estar muito preocupados, concentrados, e aí o que é que nós estamos a fazer? Agarramos ao Senhor de todo o nosso coração pela fé e o Senhor através de nós fará maravilhas incríveis. E quando eu digo nós, falo de mim, falo de ti, falo de todos nós. E quando os discípulos ficavam espantados, o Senhor dizia ainda fareis maiores do que estas. Exatamente, exatamente. Portanto, devemos sempre concentrar-nos no Senhor e não em nós, ok? O nosso foco deve ser Deus e não nós. Pastor, a seguir abre o segundo selo e parece que as coisas começam a mudar. Exatamente. Parece que as grandes notícias de conquista são um bocadinho abaladas. E vamos perceber que há uma lógica aqui entre o primeiro e o segundo selo, aliás, como depois nos selos seguintes. Versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, só que agora vermelho. E o vermelho é a cor do sangue. O que é que vai acontecer? E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Então, quer dizer, de pacífico passámos a guerra. Exatamente. E porquê que se passa para a guerra? Bom, aqui dizem muito bem que o segundo selo, o autor dizem muito bem, o segundo selo descreve as consequências da rejeição do Evangelho a começar no segundo século. Se bem que o primeiro século já tivesse, claro, porque sempre houve reação, sempre houve oposição, sempre que a palavra de Deus é pregada, irmãos, podeis ter esta certeza absoluta, sempre que a palavra de Deus é pregada, há oposição. Só que a oposição do primeiro século, que existiu, atenção, isso é um facto, só que a oposição do primeiro século, comparado com aquilo que começou a ocorrer no segundo século, podemos dizer que é quase nada. Porque a partir do segundo século, a oposição e a perseguição ao povo de Deus começa a ser tão forte, tão forte, tão forte, tão intensa, que comparado com o primeiro século, podemos dizer que no primeiro século aquilo quase não houve perseguição. Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira, exatamente. Volto a dizer, historicamente, houve oposição. Nós vemos, por exemplo, quando Paulo vai pregar a Éfeso, levanta-se lá aquele rebuliço todo e o povo começa a gritar grande, é a Diana dos Efésios, havia ou não havia oposição? Claro que sim, ok? Mas volto a enfatizar este aspecto porque é muito importante. Comparado com aquilo que viria a seguir, o primeiro século não foi nada. Foi, como dizem os ingleses, peanuts, seja amendoíris. No trimestre passado falámos até das viagens de Paulo, que ele estava preso, com os seus companheiros e tudo mais. Houve oposição, houve sim senhor. Agora a coisa vai piorar e piora para o forte derramamento de sangue. Porque nós vemos aqui a conotação com o vermelho que o pastor falou, diz que a paz é retirada, diz que foi-lhe dada uma grande espada, espada é sinónimo de conflito, de guerra, e diz mesmo, e não podia deixar margem para dúvidas, que se matavam uns aos outros. Exatamente. Ou seja, o que é que vai acontecer a partir do final do primeiro século e início do segundo século? Pois bem, a oposição das forças do mal começa a ser fortíssima, fortíssima, e então a perseguição é generalizada contra os cristãos e seguem-se muitas mortes. Posso deduzir uma coisa, pastor? Muitos tornam-se mártires. Posso deduzir. Satanás viu a prosperidade, a conquista e a vitória da primeira igreja, e eu tenho que acabar com eles. Eu tenho que acabar, exatamente. E portanto, a perseguição começou a ser implacável. E portanto, aqui houve milhares e milhares e milhares de cristãos que foram barbaramente mortos, assassinados, torturados, enfim, o que quiserem chamar... Ainda às mãos do Império Romano, neste tempo. Estamos a falar do Império Romano pagão. Político, imperial... Exatamente. Roma-Papal ainda estaria muito no futuro. Mais à frente. Mais à frente, exatamente. Agora, é interessante que aqui há aqui um pequeno pormenor que não deixa de ser interessante quando diz no versículo 4 que ao seu cavaleiro foi-lhe dar tirar a paz da terra. Ou seja, não é ele que inicia a guerra. Ele apenas faz retirar a paz da terra e como consequência de tirar a paz da terra, os homens então começaram-se a matar uns aos outros. Bom, isto aqui encontra uma... Digamos, um paralelo. Um paralelo com Mateus 24, 6, onde o Senhor, nesse sermão profético, ele disse que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vê, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, há aqui um paralelismo que mostra, portanto, este clima de guerra, de tensão, etc, etc. Mas, não deixa de ser também interessante que o próprio Senhor Jesus, isso vem escrito em Mateus 10, 34, diz, não penseis que vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. A espada. Bom, o que é que Jesus quis dizer com isso? Aliás, logo em Génesis 3, 15, o Senhor demonstra que está pronto a usar a espada contra o mal. Exatamente. E, em Mateus 10, 34, diz, não penseis que vim trazer paz à terra, isto até pode parecer estranho, pronunciado por aquilo que é descrito na Bíblia como o príncipe da paz, que é um dos títulos que Isaías lhe dá ao Messias, não é? Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porquê que o Senhor se refere nestes termos? Será que Ele quer trazer confusão? Não, o Senhor nunca quer trazer confusão. Não vai a ficar impávido e sereno a ver o progresso do mal, como é evidente. Aqui, ainda não estamos nessa fase que eu diria que é a fase seguinte. Aqui o que acontece é que a própria proclamação da palavra suscita a oposição naqueles que não a querem receber. E isso é que provoca esta oposição, esta perseguição, estes martírios. Portanto, quando o Senhor diz que não veio trazer paz, mas espada, não é Ele o responsável direto por trazer a espada. Quem traz a espada, ou seja, quem traz o mal, são aqueles que ouvem uma mensagem de paz, que é a mensagem do Evangelho, e reagem negativamente. Quer dizer, em vez de ficarem contentes, em vez de darem graças a Deus e de agradecerem àqueles que são os portadores da mensagem de salvação, imagine-se, reagem contra essas. É isso que é a espada. Agora, o Senhor é realista e Ele falando do quadro geral, diz, olha, não penseis que eu vim trazer só a paz, eu vim trazer a espada também. E depois Ele diz, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a Nória e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão-nos da sua própria casa. O que é que Jesus quis dizer com estas palavras? Quando alguém aceitar o Evangelho, pois bem, lá em casa vai haver divisão, porque vai haver divisão entre quem? Entre aqueles que nessa casa, ou nessa família, aceitaram a mensagem do Evangelho e aqueles que não aceitaram. E, amigos, isto é o que nós sentimos no nosso dia a dia. É curioso ele ter dito que veio causar divisão na própria casa, porque o cristianismo começou-se a recorromper dentro da própria casa. É verdade. Ao deixar-se misturar e influenciar, começou-se a corroer por dentro e depois resultou naquilo que nós acabámos por saber. Exato. E, portanto, todos nós vivemos hoje, de uma forma ou de outra, esta espada, digamos, o efeito desta espada, porque, olha, se alguém fica caladinho e não diz nada, bom, aí é que não tem perturbação nenhuma. A partir do momento, eu tenho encontrado tantos irmãos que estão... Deixa-me adivinhar, pastor, que lhe dizem que antes de se batizarem acontecia tudo bem. Depois de se batizarem, as coisas começaram a complicar-se. Parece que és profeta. Não, porque é o dia a dia que acontece. Mas é isso mesmo. Porque enquanto a pessoa está longe de Jesus, qual é o pensamento de Satanás? Não, não, deixa estar, deixa estar. Deixa estar que... Quando a pessoa começa a converter-se, começa a aceitar o Senhor, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque isto não está a correr bem para o meu lado. E depois a pessoa tem uma excelente motivação que é, uau, já que eu recebi algo tão bom, eu vou partilhar este algo tão bom com outras pessoas. Na perspectiva de Satanás, pior ainda, além de perder um, estou a arriscar a perder outro. Exatamente. Então, o que é que acontece? Essas pessoas devem compreender, e lá está, é tão importante, nós Adventistas do sétimo dia, termos esta compreensão do grande conflito, porque isso ajuda a explicar muita e muita coisa. E aquilo que eu, o meu conselho, o meu apoio a esses irmãos que estão numa fase inicial da sua vida espiritual é, ô irmão, ô irmã, reconheça que o inimigo não está contendo consigo, e portanto, está a fazer guerra e faz guerra, não apenas diretamente, como através de outras pessoas, porque essa pessoa na sua boa vontade quer partilhar com outros uma boa nova. Reparem, quando nós temos uma boa notícia, não conseguimos conter essa boa notícia, queremos dá-la a outros. E é o que fazem esses irmãos, viver uma coisa tão boa que agora querem partilhar com outros. Imagine o seu espanto quando vêm os outros reagir como reagem. Mas isto é a reação... A lei natural do conflito entre o bem e o mal. Exatamente. Porque os outros não querem receber essa boa nova e depois reagem contra ela. E portanto, o que acontece aqui no período histórico do segundo selo é exatamente essa reação brutal, portanto, das forças do mal contra o trabalho que a Igreja vinha estado a fazer no primeiro século. Seria um período correspondente mais ou menos à carta à Igreja de Esmirna. É isso mesmo. Ou seja, é um período de grandes perseguições, de martírio, de sangue derramado. É nessa altura que se pode entender aquelas palavras do famoso historiador tertuliano quando ele diz que o sangue dos cristãos é semente de novos cristãos. Agora, o que é certo é uma coisa, apesar de todas essas perseguições a Igreja continuava a crescer. E esse período vai mais ou menos entre o final do primeiro século e o ano 313 que é uma data que nós apontámos para o édito de Milão que declarou o Império Neutro em termos religiosos. Poderíamos pensar... Não, ele foi mesmo ao ponto de declarar o cristianismo religião oficial do Império. Poderíamos pensar que as coisas iriam melhorar um bocadinho neste caso. É assim, as perseguições cessaram, efetivamente, as grandes perseguições. Mas espiritualmente não sei se melhoraram. Não, Então vamos lá ver o terceiro século. Exatamente. Então vamos lá ver. Porque em termos de perseguições e é interessante quando nós chegamos ao ano 313 vivemos até os tais dez dias mencionados na carta à Igreja de Jemirna dez dias de tribulação vem lá mencionados em Apocalipse no capítulo 2 que diz assim Apocalipse 2 no versículo no versículo 10 não temas as coisas que tens de sofrer cá está portanto é um período de grande sofrimento para a Igreja eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós quem é que está por detrás de todas estas perseguições? É o diabo, claro. Para ser disposto à prova e tereis tribulação de dez dias e muitos historiadores e intérpretes da Bíblia vêm estes dez dias como um período de dez dias proféticos ou seja dez anos literais e estes dez anos entre o ano 303 e o ano 313 foram dez anos de uma chacina brutal contra os cristãos estima-se que cerca de meio milhão de cristãos teriam sido mortos nesta época numa altura em que a população mundial estava muito longe dos números que tem hoje portanto meio milhão era muita gente naquela altura e naquele tempo a pessoa tinha que ser morta com a mão com o braço mesmo não havia bombas atómicas não havia nada nisso eram metros brutalíssimos brutalíssimos e portanto estamos aqui portanto o segundo selo corresponde a este período é um período de extermínio de perseguição de martírio que a igreja passou ok? agora o que é que acontece nós dissemos que agora íamos entrar no período do terceiro selo versículo 5 e o terceiro selo diz assim quando abri o terceiro selo ouvi o terceiro ser vivendo dizendo vem então vi eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão bom aqui a cor também é significativa preto se dissemos que o branco é pureza podemos pensar agora exatamente o contrário da pureza exatamente portanto o preto é o oposto do branco ou seja o oposto da pureza ou seja corrupção então este período histórico caracteriza-se por uma corrupção que corrupção a corrupção na pregação do evangelho o que é que começou a acontecer pois bem muitos cristãos devido ao facto de já estarem tão cansados com as lutas com as perseguições com as mortes com o martírio começaram a dizer tem que aliviar eu não vou e depois historicamente veio o tal acontecimento do decreto imperial de Constantino ter declarado a religião cristã como religião oficial do império resultado muitos cristãos pensaram ui acabaram as perseguições ui que bom podemos respirar de alívio bom foi um engano uma pergunta pastor um decreto que imponha ou determine o cristianismo como religião oficial do império isso não é mistura de estado e igreja claro que é sendo mistura de estado e igreja não poderia resultar bem porque nunca resultou ao longo da história quando isso aconteceu exatamente portanto quando hoje nós estamos preocupados que no futuro nós vivemos numa sociedade democrática supostamente livre em que existe nomeadamente a sociedade ocidental que é uma sociedade livre claro que há restrições mas tendo em conta aquilo que é o passado e tendo em conta aquilo que acontece no resto do mundo a sociedade ocidental moderna é uma sociedade livre e democrática e nós olhamos para a frente em que irá haver uma mistura entre o estado e a igreja que nos perseguirá mais uma vez basta olhar para trás e perceber que isso já aconteceu no passado não deu bons resultados e o que irá acontecer no futuro será uma réplica exata daquilo que aconteceu aqui exatamente e portanto o que é que aconteceu aí o povo de Deus retraiu-se portanto baixou a guarda baixou a guarda exatamente é a expressão correta baixou os braços e então o que é que começou a haver começou a haver uma corrupção da palavra de Deus enquanto que a palavra que foi apresentada no primeiro século era a pura palavra de Deus representada muito bem pela cor branca agora aqui é uma palavra suja preta contaminada agora a cor negra aqui tem um outro significado que complementa o que acabamos de dizer pelo menos cá em Portugal nós temos uma expressão que diz a fome é negra pois bem este período do cavalo preto ou negro representa um período de fome mas que tipo de fome fome espiritual vamos ver o que é que continua a dizer a mensagem versículo 6 exatamente para já a balança na mão mostra que ali era tudo muito bem pesadinho tudo muito e já vamos ver porquê versículo 6 e ouvi uma como que vós no meio dos quatro seres viventes dizendo uma medida de trigo por um denário três medidas de cevada por um denário e não danifique-se o azeite e o vinho pois bem vamos lá esmiuçar bem este versículo uma medida de trigo por um denário pois bem esta medida de trigo era aquilo que normalmente uma pessoa comia este denário esta palavra denário em outras versões aparece a palavra dinheiro era o salário de uma pessoa por dia como é que nós sabemos isso? se nós formos por exemplo a Mateus no capítulo 20 e no versículo 2 quando Jesus contou aquela parábola dos trabalhadores contratados portanto para a vinha mas que aparecem alguns a várias horas exatamente diz assim nos versículos 1 e 2 porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha e tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia então qual é qual era o salário aqui de um trabalhador era um denário ou um dinheiro por dia e aqui diz que uma medida de trigo por um denário então quer dizer que era necessário o salário de um dia para comprar uma medida de trigo e uma medida era o equivalente ao sustento de uma pessoa ao passo que como diz aqui o autor e muito bem em condições normais em circunstâncias normais o salário de um dia compraria todas as necessidades para a família nesse dia agora o que é que aconteceu com a fome que vai existir os preços vão inflacionar e agora com o mesmo dinheiro em vez de comprar o mantimento para a família inteira só compra para uma pessoa ou seja havia carência havia carência havia fome havia falta portanto estamos aqui num período de fome mas que tipo de fome fome espiritual porque por exemplo aqui por exemplo o cereal por exemplo na bíblia simboliza a palavra de Deus por exemplo em Lucas 8.11 e esse texto vem mencionado aqui na lição nos é dito por exemplo Lucas 8.11 que e este é o sentido da parábola a semente é a palavra de Deus portanto quaisquer sementes quaisquer cereais que são sementes que tem que ser plantada para produzir fruto exatamente quaisquer sementes são o símbolo da palavra de Deus não disse Jesus também o pão que ele é o pão portanto são imagens que mostram que a palavra de Deus portanto é representada por esse cereal então a palavra de Deus estava em escassez e estava em escassez porque porque muitos como tu disseste há pouco e muito bem baixaram os braços baixaram a guarda e já não estavam a vender a pura palavra de Deus estavam a vender uma palavra contrafeita já corrompida já suja já negra ok então havia escassez da palavra de Deus ok e portanto esta imagem de que uma medida de tricostão de denário três medidas de cevada que era um cereal considerado mais pobre para as tuas mais pobres também era um denário mas depois diz aqui uma coisa muito interessante diz aqui não danifiques o azeite e o vinho e é interessante o azeite é símbolo do Espírito Santo o vinho é símbolo do sangue de Cristo quando Jesus por exemplo tomou a ceia com os seus discípulos o que é que ele disse referindo-se portanto ao sumo tomar isto que é é o meu sangue então reparem é pelo sangue de Cristo que nós somos salvos porque a bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado o azeite é símbolo do Espírito Santo que é o que nos converte que é o que nos converte é o que traz a convicção do pecado que implanta em nós a natureza espiritual e que nos leva até ao sangue de Jesus e que nos leva ao sangue de Jesus e que depois nos acompanha na vida após a nossa conversão porque Paulo por exemplo em Romanos 8 a 6 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus então o que é que isto significa que apesar de neste período da história humana a palavra de Deus escassear a oportunidade de as pessoas se salvarem continuava intocável ou seja enquanto a igreja se corrompia Deus continuava na mesma Deus continuava na mesma e as pessoas podiam ter acesso à salvação apesar de não terem todo o conhecimento porque a palavra de Deus estava a escassear e aqui realmente a palavra de Deus começou a escassear e grandemente fazia-se guerra contra as bíblias etc apesar disso mesmo sem bíblia mesmo sem a palavra de Deus mesmo sem a instrução e o conhecimento que a palavra de Deus dá Deus não privou as pessoas neste período da história da salvação e por isso é que nós temos por exemplo na mensagem às sete igrejas que temos vencedores em todas as épocas da história portanto apesar da palavra de Deus estar grandemente limitada haver fome da palavra de Deus as pessoas podiam continuar a ter acesso à salvação por isso é que aqui a última parte do versículo 6 diz não danifique-se o azeite e o vinho nisso não toques pode-se tocar nos cereais mas no acesso à salvação isso está intocável não se pode tocar as pessoas continuam a poder ter acesso à salvação e é algo que devemos dizer que se mantém ao longo de toda a história mantém-se ao longo de toda a história e isso é que é o evangelho isso é que é a boa notícia de tudo isto temos aqui uma outra imagem por exemplo em Lucas 10 no versículo 34 temos aqui uma outra imagem que fala precisamente do azeite e do vinho quando o bom samaritano pegou naquele homem que tinha sido assaltado e estava quase à morte o que é que diz? diz assim o versículo 34 em Lucas 10 e chegando-se pensou-lhe os ferimentos o que é que quer dizer pensou-lhe pôs-lhe pensos nos ferimentos aplicando-lhes óleo e vinho este óleo era o azeite azeite e vinho então o que é que este azeite e vinho que ele colocou naquele ferido significa? é o azeite e o vinho de os tais elementos que nós falámos que fazem com que alguém não morra ou seja este homem foi salvo fisicamente porque ele foi pensado e recebeu óleo e vinho quando alguém está quase a morrer espiritualmente com óleo e com vinho pode-se salvar com Jesus e a influência do Espírito Santo exatamente portanto volto a enfatizar ali o terceiro selo dá-nos conta de um período negro na história da humanidade negro porque a palavra de Deus estava a ser corrompida havia muita escassez da palavra de Deus mas Deus nunca permitiu que o acesso à salvação fosse posto em causa é engraçado que nessa parábola que o pastor mencionou agora do bom samaritano o bom samaritano não apenas lhe aplica o azeite e o vinho mas como depois quando o entrega na estalagem paga e providencia para que ele seja cuidado depois no futuro ou seja é uma imagem linda não é só ser curado na hora o Senhor cuida depois ao longo do tempo isso mesmo isso mesmo pastor neste momento a igreja está muito diferente do que estava no primeiro século muito será que poderia ficar pior ainda podia e ficou e ficou e agora nós vamos entrar no quarto selo e se o terceiro selo é símbolo de escassez é símbolo de fome o tal período da igreja de pérgamo é o período da igreja de pérgamo até 538 estamos entre 313 quando começaram os grandes compromissos da igreja com o estado com o estado romano certo ok então como resultado desses compromissos que nunca deveriam ter existido não é mas houve esses compromissos então houve uma amálgama entre a igreja cristã e o estado ou seja o estado de roma e o que é que resultou dessa amálgama resultou precisamente roma papal e roma papal vai-se cristalizar na base da corrupção que se viveu entre 313 e 538 e em 538 está consolidado como o grande poder da Europa medieval exatamente mas também está consolidado a apostasia com certeza ok portanto é verdade que depois ela vai acrescentar mais corrupções ainda mas as principais que a levaram à morte espiritual estão em 538 estão instaladas ok não deixa de ser sintomático posto que no primeiro século o sucesso da igreja era a pregação do Cristo morto, ressuscitado e ascendido aos céus esse era o grande sucesso e depois temos este período em que o catolicismo romano se estabelece e a premissa fundamental do catolicismo é retirar Cristo de cena é afastá-lo é matá-lo e deixá-lo morto exatamente portanto quer dizer ainda hoje temos isso visto nos chamados crucifixos não é? e na própria que se chama na tomada da hóstia na missa quero dizer ou seja virou tudo ao contrário aqui ou seja aquela pregação que representada por um cavalo branco forte pujante conquistador vitorioso virou tudo ao contrário Cristo desaparece de cena a igreja fica corrupta a igreja fica apostatada e em vez da igreja se alimentar da palavra de Deus da pura palavra de Deus vai começar a alimentar-se de tradições de homens aliás algo que tinha levado também a igreja judaica podemos assim dizer a igreja judaica ou o povo judeu também há apostasia quando começaram a aceitar tradições de homens que substituíram o evangelho de Cristo que como Cristo disse claramente em Marcos 7 por exemplo diz que com a vossa tradição invalidaste o mandamento de Deus e foi o que aconteceu portanto temos aqui uma outra repetição da história e agora temos um dos maiores períodos proféticos da história mas vamos ler a mensagem do quarto anjo que é isso que vamos introduzir agora exatamente versículo 7 quando o cordeiro abriu o quarto selo ouvia a voz do quarto ser vivente dizendo e olhei e eis um cavalo amarelo e este amarelo aqui o autor diz que é acinzentado é acinzentado o termo grego é o cloros e este cloros é uma cor acinzentada e eu diria que é uma cor bem amarelada esverdeada é a cor de um cadáver reparem todos nós já vimos cadáveres quando vamos a um funeral e o cadáver não tem uma cor que tem a pessoa o corpo vivo o corpo morto tem uma cor portanto que é um amarelado pronto digamos assim por isso esta cor amarela é a cor de morte então logicamente o que é que isto segue que ao período de escassez de fome segue-se a morte ou seja a fome leva à morte porque se a fome perdurar durante muito tempo o que é que acontece àqueles que estão sujeitos a uma fome que perdura acabam por morrer mas quem está morto entra em decomposição rapidamente exatamente então este período aqui segue-se ao período de grande fome espiritual e ao período de grande fome espiritual da palavra de Deus segue-se um período de morte espiritual caracterizado por este cavalo amarelo que é o símbolo ou seja a pureza a pureza inicial estava em estado de putrefação já usando uma imagem literal exatamente exatamente e agora diz aqui olheis um cavalo amarelo o seu cavaleiro sendo este chamado morte cá está claramente identificado e o inferno estava seguindo este inferno aqui é o Hades é o lugar dos mortos que é onde tudo termina e nada existe exatamente e o inferno estava seguindo e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra esta é uma boa notícia quer dizer que esta morte não atingiu a terra inteira mas apenas a quarta parte que significado é que isto pode ter em termos práticos quer dizer que nem toda a igreja se corrompeu totalmente aliás na carta à igreja de Tiatira que representa este período no versículo 24 diz assim digo todavia a vós outros os demais de Tiatira a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás o que é que isto significa que mesmo neste período negro em que Jezabel a Jezabel espiritual dominava há aqui os demais e é interessante que este termo que foi o termo original grego que foi traduzido por demais é o termo loipós que quer dizer é o mesmo termo que aparece em Apocalipse 1217 referindo-se ao restante ao remanescente ao que sobra ao que sobra então neste período da história há um remanescente esse remanescente não é infetado que remanescente é esse? pois bem temos aí a história dos valdenses portanto pessoas que perseveraram em manter a palavra de Deus ou seja reparem que no período da fome nós nunca dissemos que a palavra de Deus acabou por completo ela estava em escassez não estava extinta não estava extinta estava em escassez uma coisa é dizer que há poucos alimentos mas há há alguns não é? poucos não chega para todo não chega para suprir a nossa a nossa nós não ficamos totalmente saciados mas há alguma coisa portanto a palavra de Deus nunca foi totalmente extinta aliás nem mesmo no período da morte espiritual porque esta morte não atingiu todos atingiu uma quarta parte aqui eu creio que é uma uma forma simbólica dizer que nem todos se deixaram contaminar neste período e a carta a Tiatira já dizia que houve uns demais ou seja um loipós um resto um remanescente que permaneceu eu queria mencionar um detalhe se me dá licença pastor que vem na carta a Tiatira no versículo 21 sim portanto é este período que nós estamos aqui a falar que é o período 538 até 1717 que é o período de grande domínio de Roma Papal atenção que Jesus tinha profetizado se esse período não fosse abreviado nenhuma carne se salvaria e Helen White comenta que esse período foi abreviado pela influência da reforma protestante por isso é que nós não colocamos este período de 538 a 1798 que é a data em que ele realmente terminou mas pomos 1517 porque com a influência da reforma protestante que começou fortemente em 1517 a perseguição vai ser digamos a mainada vai diminuir portanto mas temos aqui o período negro o período negro mesmo forte de morte espiritual vai ser este de 538 a 1517 cerca de mil anos o que faz disto o período mais longo das igrejas e dos selos e a carta a Tiatira no versículo 21 o senhor diz dei-lhe tempo para que se arrependesse a paciência do senhor a demorar-se longanimamente benignamente para que? para que se arrependesse e arrependesse de que? da sua fornicação o que é uma fornicação? é uma relação sexual ilícita simbolicamente falando uma relação sexual ilícita é quando um dos cônjuges ou alguém neste caso vamos usar a esposa como imagem uma razão muito simples é que na imagética bíblica a esposa é a igreja a esposa é a igreja e o esposo é Cristo ok a esposa entrou em fornicação ela foi infiel ao seu marido ou seja cometeu relação ilícita com amantes que amantes são esses? doutrinas espúrias exatamente no caso o paganismo e por aí foi e portanto o senhor demorou entre aspas porque Deus não demora Deus faz as coisas no tempo certo no nosso entendimento é que há demora e que há atraso mas o senhor demorou e aguentou entre aspas este tempo todo à espera que a sua igreja se arrependesse ou seja pastor até no momento mais negro e mais baixo ainda assim o azeite e o vinho continuam lá a insistir com o povo à espera que se arrependa e a prova provada é que depois disto veio a reforma protestante e que o senhor começou novamente a restaurar aquilo que tinha sido perdido até trás e eu vou mais uma vez enfatizar esta disponibilidade que havia do azeite e do vinho porque já pessoas me perguntaram o que é que aconteceu àquelas pessoas que viveram neste período de trevas espirituais foi um período de trevas espirituais não há dúvida o que é que aconteceu pois bem o senhor avaliou ou melhor julgou essas pessoas de acordo com o conhecimento que tinham mas uma coisa podemos dizer garantidamente mesmo durante esse período de trevas da igreja sempre pessoas se salvaram ou seja o acesso à salvação nunca foi cortado o senhor podia dizer já que agora as pessoas não conhecem a palavra de Deus não há acesso à salvação não sempre houve pessoas que se salvaram em todos os períodos da história da igreja sempre sempre o mesmo hoje claro então continuando com esta última parte aqui do versículo pastora também é simbólico e de certeza quero comentar a menção a espada a fome a mortandade e a feras da terra no fim do versículo 8 do capítulo 6 ainda referindo-se a este a este selo porque durante este tempo estes símbolos refletem muito daquilo que aconteceu durante este tempo em termos da perseguição em termos de aqui quando fala de de espada vamos recuperar algo que nós já vemos atrás que menciona conflito que menciona perseguição a fome a mesma coisa e a mortandade a mesma coisa parece que há aqui uma consolidação de todos os males que vieram de trás e que acontecem aqui novamente em Ezequiel no capítulo 14 no versículo 21 nós temos a indicação eu vou ler este texto diz assim porque assim diz o Senhor Deus quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos a expressão que aqui aparece é quatro maus juízos quais são esses quatro maus juízos segundo a perspectiva do próprio Deus agora vem discriminados a seguir a espada é um deles ou seja guerras que resultam mortos destruição a espada é um desses juízos a fome as bestas feras e a peste ou seja temos aqui as guerras a fome as bestas feras que era algo muito comum antigamente e também a peste ou seja epidemias doenças doenças e são exatamente estes quatro juízos que vêm aqui mencionados ou seja Deus vai servir-se destes juízos para quê? Qual é o objetivo do Senhor? Tentar trazer ao arrependimento conforme nós vemos há pouco exatamente despertar portanto o seu povo atenção que isto é muito importante dizer-se aqui não é por acaso que quer estas mensagens às sete igrejas quer estes sete selos nos falam do cristianismo no seu sentido mais lato mais abrangente possível ou seja Deus lida com todos aqueles que professam o seu nome professam ser cristãos e portanto nós nunca devemos isto é um erro de interpretação que às vezes mesmo alguns entre nós cometem porque muitas vezes pensam que Deus lida com o seu povo fiel apenas não, não, não Deus lida com eles claro mas lida também com todos aqueles que professam o seu nome portanto ao longo da história nós temos aqui retratada nestas mensagens nós temos retratada aqui a história da igreja papal porque a igreja papal professa ser uma igreja de Cristo os seus seguidores aqueles que estão no seu seio professam ser discípulos de Cristo e portanto Deus trata esses como sendo digamos cristãos porque eles afirmam ser cristãos agora o senhor vai mostrar e vai agir de acordo com os seus atos porque o que é que acontece e nós bom já aconteceu no período do Antigo Testamento no período da história de Israel e agora acontece aqui o mesmo na dispensação cristã os atos que esses professos cristãos manifestam não correspondem à sua profissão de fé então o senhor tem que enviar muitas vezes os seus quatro maus juízos e outros para ver se abana o seu professo povo e diz ei então vocês estão a profissar o meu nome como é que é pastor aproveitando uma imagem da carta da Odisseia o senhor castiga e repreende a todos quantos exama e era exatamente isso que ele estava a fazer através destes meus juízos porque razão é que o grande peixe engoliu Jonas porque Deus queria provocar uma morte muito dolorosa a Jonas não para ele ter tempo de pensar de refletir e de se arrepender daquilo que tinha feito e arrependeu-se graças a Deus permitiu que o peixe vomitasse Jonas para fora graças a Deus é assim quando há arrependimento o senhor sempre nos recupera sempre sempre isso é garantido quando não há arrependimento pois bem olha quem fica a perder é quem não se arrepende dizia da carta à tia Tira que eu li há pouco o senhor deu-lhe tempo para se arrependesse mas ela não se arrependeu não se arrependeu diz lá claramente é versículo 2 21 de Apocalipse diz todavia não quer arrepender-se da sua prostituição e o não quer deixa-me aqui enfatizar este aspecto implica a decisão implica uma decisão implica uma escolha implica uma vontade não é um acaso as pessoas sentem até vontade de se arrepender não podemos afirmar que esse desejo não veio por exemplo Helena White nos diz nos Já Todas as Nações que quando Cristo lavou os pés a Judas Iscariotes ele sentiu sentiu de facto o desejo de fazer a confissão do que tinha feito e diz-nos lá que se ele tivesse feito a confissão audivelmente o senhor teria perdoado só que ele não fez e não fez porquê? porque decidiu não fazer isto para mim é que é absolutamente terrível é alguém sentir o desejo de se arrepender é alguém sentir o desejo de chegar junto de Deus e dizer senhor eu tenho andado mal na minha vida eu estou mal e basta fazer isso Jeremias 3.13 diz tão somente reconhece a tua iniquidade reconhece que pecaste contra o senhor teu Deus é tudo quanto o senhor pede de nós é que nós tínhamos a capacidade ou melhor que façamos a escolha melhor dito de reconhecer que estamos mal e quando nós reconhecemos o senhor é como se diz pronto já reconheceste era tudo o que eu precisava a ti agora deixa as coisas comigo que eu agora ponho a tua vida em ordem e o senhor faz isso infelizmente no tempo deste quarto selo agora quando a pessoa não quer diz aqui não quer então o senhor não pode fazer nada e foi o que aconteceu neste tempo do quarto selo infelizmente portanto este selo que se prolonga mais ou menos até 1517 quando a reforma protestante rebenta vamos dizer assim ela já estava encrescendo claro 1517 como dissemos foi quando Lutero fixou os 95 testes mas isso já veio antes de Lutero por exemplo e outros reformadores basta ler o grande conflito antes de Lutero e não foi Lutero que se lembrou e que provocou a reforma Lutero foi o grande agente de Deus para concretizar ratificar aquilo que já vinha já vinha só que ali Lutero digamos deu um impulso definitivo um impulso muito grande e portanto a reforma que abanou o mundo inteiro o cristianismo todo a Europa sobretudo a Europa central a Europa do norte foram mais afetados positivamente agora claro como reação desse evangelho puro que começou a ser pregado de novo no tempo da reforma lá veio mais uma vez a oposição como tinha acontecido no início da história em Cristo é condição sine qua non vai acontecer sempre mas a Irmã White até tem um texto e quando vier o alto clamor no tempo do fim vai ser a última pregação do evangelho o que é que tu esperas que vai acontecer não a Irmã White dá resposta a essa pergunta quando ela diz porquê que as fogueiras não se acendem porquê que não há perseguição a igreja ria vive e torna-se aquilo que deve ser ver se elas não acendem logo é logo e o alto clamor vai ser seguido de um tempo de pré-angústia ainda antes de terminar o tempo da graça porquê? porque os ímpios estão furiosos com o povo Deus está a pregar a mensagem da salvação claro não há nada novo debaixo do sol avançando para o quinto selo pastor vamos falar agora do que está na história desse tempo do início da grande reforma para a frente certo? aliás até vou começar aqui com a conclusão que o autor dá aqui e muito bem a cena do quinto selo aplica-se historicamente ao período que levou a e que se seguiu a reforma ou seja um pouco antes da reforma e depois da reforma durante o qual milhões foram martirizados por causa da sua fidelidade e por isso eles clamam e exatamente portanto há aqui este clamor vamos ler o texto a partir do versículo 9 isso quando ele abriu o quinto selo vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos e sido mortos porquê? o que é que lá diz? por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que se sustentavam eles não foram mortos por serem criminosos faz lembrar a história de Paulo, pastor ele não fez nada contra o império romano estava preso porquê? por causa da palavra de Deus e do amor e do testemunho que tinha dado nada mais vamos a todos os demais apóstolos e vamos ao próprio Cristo o Cristo foi morto porquê? qual era o crime? qual era o crime? foi um grande criminoso mentiroso ladrão salteador nada disso portanto qual foi o crime destas pessoas? simplesmente porque eles eram cristãos eram cristãos e queriam ser cristãos livres exatamente e também é preciso que se enfatize isto eles não cederam nas suas convicções com certeza ou seja eles foram pressionados ao máximo eu imagino todo o tipo de pressões psicológicas ameaças etc que foram feitas a eles e eles simplesmente não cederam uma vez eu visitei uma exposição aqui na cidade do Porto sobre instrumentos de tortura que foram usados nos séculos anteriores durante este período é uma coisa horrível e na altura se calhar inadvertidamente entrei com o meu filho de 5 ou 6 anos não sei não tinha entrado com ele na altura porquê? porque além dos instrumentos e para claro uma exposição serve para isso mesmo para exibir para as pessoas verem além dos instrumentos tinham bonecos a explicar como é que as pessoas sofriam e de olhar e de imaginar e de ver os desenhos aquilo era arrepiante eu nem me quero ousar dizer que eu faço uma ideia do que é que aquilo era na prática porque enfim não tenho essa ousadia mesmo mas só de olhar era aterrador ver e imaginar o que é que aquilo poderia ter sido só que uma palavra de encorajamento a todos aqueles que possam sentir que estão a passar por perseguições por provas imaginem o que todos estes cristãos em séculos passados sofreram aquilo que nós estamos a sofrer atualmente bom estou a falar pelo menos nas nossas sociedades ditas ocidentais porque eu sei que há cristãos que foram muitos deles martirizados agora recentemente nestes últimos anos por exemplo pelo Estado Islâmico a maior parte das mortes que esses terroristas fizeram foi a cristãos e foram violentíssimas violentíssimas exatamente mas aquilo que nós estamos a viver nas nossas sociedades ditas ocidentais não é nada comparado com isto e comparado com o que há de vir com certeza e quando o pastor disse que muitos deles venceram sempre na minha mente quando falamos sobre este assunto vem aquela imagem de João Lúcio a cantar na fogueira quando estavam a queimá-lo filho de David em misericórdia de mim onde é que aquele homem tinha a mente dele não era na fogueira a arder eu pessoalmente eu já disse isto creio que não foi aqui mas em igrejas eu já disse isto eu pessoalmente posso estar enganado atenção agora vou dar uma opinião pessoal e como opinião pessoal que é vale o que vale pode ser verdadeira pode ser falsa mas eu pessoalmente acredito que todos esses mártires quando estavam no momento de receber torturas e quando estavam a ser mortos pela fogueira a ser comidos por leões reparem Deus é o nosso criador foi ele que formou o nosso corpo e Deus tem um poder grande sobre o nosso corpo eu acredito que o Senhor nessa altura desligou aqui alguns disjuntores no cérebro desses mártires para eles não sofrerem na sua intensidade total os horrores dessa morte porque é impossível alguém estar a viver digamos uma dor cruela e ter a vontade para cantar por exemplo como aconteceu com muitos mártires estavam a ser queimados na fogueira e estavam a cantar reparem quando a dor é excruciante e reparem uma queimadura é uma coisa que dá uma dor horrível e às vezes uma queimadura num sítio pequeno da pele já dá uma dor terrível agora imagine o que é uma queimadura no corpo todo 100% do corpo e não é só na superfície começa a queimar a pele depois a derma a epiderme depois a derma depois os músculos e reparem isso deve ser uma dor excruciante como é que alguém se sentirá com uma dor dessas com capacidade para cantar e no entanto eles o fizeram eu acredito que eles o fizeram porque Deus tinha desligado aqui os sensores da dor e portanto eles puderam através desse porque o senhor também estava interessado em que eles ao darem essa ao fazerem isso pudessem dar um louvor e aqueles que observavam e eram muitos as testemunhas que havia olhavam para aqueles mártires e diziam mas aquilo não é normal o que está a acontecer e não era mesmo e não era mesmo então esses homens aliás a palavra mártir no grego quer dizer testemunha portanto eles ao morrer foram testemunhas eu acredito também se um dia Deus me chamar que eu não sei atenção não é o meu desejo mas se um dia eu tiver que ser chamado a dar a minha vida pelo evangelho eu acredito que não deve ter preocupações porque o senhor no seu tempo me desligará aqui alguns disjuntores para eu poder suportar aliás 1 Coríntios 10 estrelas diz que não vê tentação que não possamos suportar e se pusermos em vez da palavra tentação a palavra dor eu acredito que é igualmente aplicável o que é importante é que João Lúcio e muitos outros não se prepararam para esse momento quando caminhavam para a fogueira tiveram a vida toda para se preparar mentalmente espiritualmente para se converter quando chegou a prova estavam prontos e Deus lhes deu a capacidade temos é que nos preocupar hoje para estar pronto pastor mas estes fala aqui de um clamor que eles tinham de uma súplica clamaram em grande voz dizendo até quando ó soberano senhor santo e verdadeiro não julgas nem vingas e aqui o julgamento é no sentido de vingança não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra então a cada um deles foi dado uma vestidura branca e esta vestidura branca é símbolo de sucesso de vitória espiritual já vimos isto no primeiro século exatamente e estes portanto estes mártires podemos dizer que morreram no senhor porque lhes é dada a vestidura branca é engraçado que agora não é a igreja toda que recebe as vestes brancas são estes mártires são estes mártires exatamente e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram ou seja isto continuaria para a frente continuaria o senhor os deixaria descansar por um pouco de tempo que para eles é como se fosse um segundo com certeza porque era preciso completar aqui uma obra completar aqui o número o autor diz que a palavra número não está lá no original mas o sentido está aqui do número o que é que podemos comentar acerca disto? olha há um texto aqui neste livro de eventos finais portanto de Ellen White eu tenho esta versão mais antiguinha e na página 228 diz assim Cristo fez a expiação por seu povo e apagou os seus pecados o número de seus súbditos completou-se então há um número dos súbditos para se completar é isso ah sim senhora e diz aqui deixando ele o santuário as trevas cobrem os habitantes da terra isto refere-se a quê? ao tempo em que o ministério de Cristo no santuário celestial termina ou seja o tempo da graça termina então o número tem que se completar até ao fim do tempo da graça e vai-se completar então estamos neste momento num tempo em que tem que se completar um determinado número então a pergunta agora é que número que número o número daqueles que portanto irão constituir o povo de Deus fazer parte dos relímpios e eu acredito que o número 144 mil dá também uma visão de que há um número completo bom eu entendo que o número 144 mil deixem-me só aqui um bocadinho de parênteses Filipe falaremos isto melhor na próxima semana o número 144 mil é um número simbólico ainda recentemente diante de um grupo de irmãos com quem tive o privilégio de estar no Brasil eu dizia um irmão perguntava se o número 144 mil é um número simbólico ou se é literal e eu disse olha irmão se o número é literal então só pode ser 144 mil nem mais um nem menos um se o número é simbólico pode ser qualquer número menos 144 mil em termos de probabilidades só usando aqui a lógica das probabilidades matemática pura e simples nós somos levados a pensar que é mais fácil nós aceitarmos que o número é simbólico do que sendo sendo literal porque se é simbólico até pode ser menos 144 mil não quer dizer que seja superior a 144 mil pode ser bem menos de 144 mil ok agora eu tenho aqui um e-mail que eu eu ouvi para mim foi uma referência para mim espiritual teológica foi um pastor que viveu muitos anos e foi um pastor aqui em Portugal um grande teólogo pastor Ernesto Ferreira para mim foi uma referência na minha vida e uma vez eu estava a ouvir uma palestra dele e ele falou em algo que me despertou muita atenção e no final eu fui falar com ele pessoalmente e disse olha pastor eu gostaria que eu explicasse um bocadinho melhor essa noção e ele explicou-me e ele disse que havia citações de espírito de profecia e que as tinha e eu pedi se ele me podia enviar então eu tenho aqui uma cópia de um e-mail que eu recebi no dia 8 de maio de 2000 precisamente Ernesto Ferreira isto portanto já lá vão quase 19 anos e ele escreveu isto Sabugo 8 de maio de 2000 prezado irmão Paulo Cordeiro peço-lhe me desculpe só hoje vir cumprir o que lhe prometi no colóquio de Santarém tenho várias fichas com o texto da irmã White sobre o assunto mas creio que há alguns fundamentais cujos dizer se repetem com ligeiras modificações então ele dá aqui algumas citações e repara o que estas citações dizem uma delas vem em meditações matinais de 1959 que também vem no 7 Day Adventist Bible Commentary o comentário bíblico de 27 volume 7 página 949 na Revue Enderal de 29 de maio 1900 diz assim o céu triunfará pois o vazio feito no céu pela queda de Satanás e de seus anjos será preenchido pelos remidos do Senhor ou seja os remidos do Senhor ocuparão o lugar deixado vago pelos dissidentes dos céus que vieram embora exatamente ou seja com a criação da humanidade qual foi o propósito de Deus preencher os lugares deixados vagos por Satanás e seus anjos alguns poderão dizer assim não dou a perceber aqui uma coisa aqui uma coisa não bate certo então mas o Senhor criou a raça humana para preencher os lugares deixados vagos por Satanás e seus anjos ou foi por ele ter anunciado que ia criar uma nova raça que Satanás ficou invejoso não ter sido consultado e se rebelou pois bem eu creio que as duas ideias podem-se interligar uma com a outra Satanás já não deveria estar muito bem e então o Senhor já estava a prever o que é que iria dar e então ele planeou a criação da raça e quando ele comunicou a criação da raça isso foi a gota de água que fez com que Satanás portanto se pusesse em oposição direta contra Deus e contra o seu governo agora mais citações nós temos aqui outra de meditações matinais 1983 manuscrito release volume 21 16 de fevereiro 1900 o céu triunfará pois as vagas deixadas pelos anjos caídos de Satanás e sua orça serão preenchidas pelo remédio do Senhor então há um número de remédio do Senhor que tem que se completar sim ou não isto parece claro é a mensagem de Apocalipse 6 11 mais outra citação Satanás tem o acurado conhecimento dos pecados que tem levado o povo de Deus a cometer e lança contra eles as suas acusações declarando que por seus pecados pelos pecados de Satanás e seus anjos perderam o direito à proteção divina afirmando que tem o direito de destruí-los pronuncia-os como tão dignos quanto ele mesmo de exclusão do favor de Deus ou seja qual é o argumento de Satanás eu e os meus anjos pecaram os meus quer dizer aqueles que se colocaram do lado de Deus são todos criaturas de Deus mas Satanás diz então aqueles que se colocaram do meu lado e eu fomos excluídos pelos nossos pecados e os outros também pecaram e não são excluídos bom mas há aqui uma grande diferença é que Satanás tinha plena consciência e os seus anjos de que tinham pecado e não quiseram voltar atrás decidiram não não querer o povo de Deus reconheceu que errou e pelos médios de Cristo foram perdoados são todos culpados mas voltaram atrás também falámos há bocadinho daqueles que são rebeldes e não querem arrepender-se para esses o destino deles é o mesmo de Satanás e os seus anjos é igual então ele aí tem razão o que ele falha em dizer é ah mas o sangue de Jesus purificou alguns isso é que ele falha em dizer e ele falha em dizer que aqueles que irão ocupar os lugares deixados vagos por ele e os seus anjos ia se arrepender das coisas que ele nunca fez claro ele podia ou ter feito não quis não quis e eu enfatizo o não querer ou seja o livre exercício da vontade pronuncio-os como tão dignos quanto ele mesmo de exclusão do favor de Deus são estes ele diz o povo que deve tomar o meu lugar no céu e o lugar dos anjos se uniram a mim profetas e reis página 588-589 então estamos ou não estamos a ver aqui um padrão em todas estas citações de Ellen White que diz que os remidos do Senhor irão ocupar os lugares deixados vagos no céu por Satanás e os seus anjos mais Satanás insiste perante Deus com as suas acusações contra eles declarando que por seus pecados perderam o direito à proteção divina e reclamando o direito de destruí-los como transgressores pronuncios tão merecedores como ele mesmo de exclusão do favor de Deus são estes diz ele isto é uma rotição quase uma rotição as pessoas que iam tomar o meu lugar nos céus e dos anjos se uniram a mim embora professem obedecer à lei de Deus têm porventura guardado os seus preceitos não têm sido amantes de si mesmos mais do que Deus não colocaram seus próprios interesses acima do seu serviço não amaram as coisas do mundo eis os pecados que lhes assinalaram a vida eis o seu egoísmo a sua maldade o seu ódio uns para com os outros isto é o que eles digamos espetam na cara daqueles que cometeram isso testemunhos seletos volume 2 páginas 176 177 tradução de testemunhos para a igreja volume 5 páginas 473 474 uma última amor infinito quão grande ele é Deus fez o mundo para alargar os céus ele deseja uma maior família de inteligências criadas Deus criou o homem para a sua própria glória para que depois da provada e experimentada a família humana se tornasse uma com a família do céu era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana se se mostrasse obediente a todas as suas palavras isto está na carta 91 de 1900 comentário bíblico de 27º dia volume 1 páginas 1081 1082 quero o senhor continuar a abençoar abundantemente o seu ministério etc etc seu dedicado conserva em Cristo Ernesto Ferreira eu guardo isto como uma relíquia que eu recebi das mãos deste servo do senhor e isto para mim abriu os olhos para compreender muitas coisas eu queria fazer um comentário para fortalecer isso mesmo então força porque em Génesis capítulo 1 nós estamos a falar da criação e quando e quando Deus criou Adão e Eva criou a humanidade deu-lhes imediatamente uma ordem essa ordem está expressa no versículo 28 onde diz e Deus os abençoou e Deus lhes disse frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e eu fui ao comentário bíblico adventista portanto que é um é um volume que eu reconheço não é o comentário bíblico que diz que este frutificai e multiplicai-vos refere-se à reprodução humana como é evidente havia só Adão e Eva hoje existem milhares e milhões de pessoas em resultado desta ordem que aqui está portanto qualquer pessoa que não acredita em Deus mas que tem filhos sem saber já está a cumprir uma ordem que Deus deu a terra portanto frutificai e multiplicai-vos e depois diz e enchei a terra e diz lá no comentário que eu não tenho aqui a citação mas diz lá que os entendidos os estudiosos os eruditos os académicos defendem que este enchei a terra indica que a reprodução humana deveria seguir até ao momento em que a terra estivesse cheia quando ela estivesse cheia Deus iria parar a ordem de reprodução tanto quanto eu acredito nisso também tanto quanto sabemos não há uma única indicação nas escrituras em nada que Deus tenha dado ordem para parar então ainda há uma reprodução ainda há uma terra que é preciso encher eu acredito que não é esta terra aqui acredito que é preciso encher espiritualmente a nova terra exatamente encher como? com o número que se completa exatamente qual é o número que se completa? para substituir os rebeldes que de lá saíram e eu creio que ainda há outra evidência que nós podemos ver aqui pastor de que o que Satanás faz aqui connosco para nos tentarem pedir lá manifesta para connosco o mesmo sentimento que manifestou para com Deus que o fez sair de lá explico muito rapidamente Satanás qual é o grande problema dele? ele queria ser mais do que aquilo que Deus lhe tinha destinado Deus o destinou para ser criatura claro que ele não podia ser Deus ele queria ocupar o lugar de Cristo um lugar de igualdade com o Altíssimo Deus criou a raça humana com algo que Satanás não tem a capacidade de se reproduzir não tem e Satanás ficou aborrecido certamente porque esse é o espírito dele é o espírito de egoísmo é o espírito de crescer mais do que aquilo que é porque Deus criou uma raça supostamente inferior aos anjos mas que tinha uma capacidade que ele não tinha então a inveja foi tão grande que veio aqui para nos destruir a nós como no céu quis destruir a Cristo comportou-se lá como se comporta aqui e o que é mais espantoso é que o Senhor vai dar o privilégio àqueles que o aceitaram como Redentor de ocupar o lugar exaltado que ele e outros perderam quando tinham lá quando? quando se completar o número exatamente outra ideia que nós podemos retirar deste conceito de o número de redimidos que se completa é que repara bem Filipe tu disseste muito bem se o pecado não tivesse entrado no mundo vamos só fazer aqui um raciocínio se o pecado não tivesse entrado no mundo todos os descendentes de Adão seriam puros e perfeitos então o número de seres humanos ter-se atingido muito mais rapidamente porquê? porque todos os descendentes mas todos sem exceção de Adão e Eva seriam puros e perfeitos e quando esse número estivesse completado então o senhor aí eventualmente terminaria com a capacidade reprodutiva do ser humano agora o que é que acontece? o pecado entrou no mundo esta é a realidade e como o pecado entrou no mundo muitos mas muitos a maioria dos descendentes de Adão e Eva vão enverdar pelos caminhos de Satanás e só há um resto um remanescente que permanece ao longo dos séculos logo o tempo que leva a completar este número é muito maior e isso ajuda a explicar porque é que o grande conflito já dura há seis mil anos e ajuda a explicar porque é que Satanás teoricamente e eu repito teoricamente porque eu acredito que tudo o que a Bíblia diz se concretizará portanto não há hipótese de falhar porque é que Satanás teoricamente ainda julga que tem alguma hipótese quanto mais ele retardar a que se complete esse número mais hipótese ele tem de andar aqui a enganar os escolhidos e sobreviver e subsistir neste conflito não vai conseguir uma coisa que tem retardado a completude portanto a completude do número é que muitas vezes o povo de Deus entra em apostasia não fosse a apostasia do povo de Deus e este número já se tinha completado há muito tempo agora Deus previu tudo isto porque ele é omnisciente e na sua omnisciência ele já ditou qual será o dia da vinda do seu filho porque aí ele sabe quando terminar o tempo da graça e lemos aquela passagem em eventos finais página 228 completou-se o número dos filhos de Deus ou seja pastor quanto mais rápido nos dedicarmos à obra evangélica à obra de pregar o evangelho certamente que mais rápido se vai completar o número daqueles que deram uma salvação até porque e eu tenho esta convicção o que a pregação irá fazer não é basicamente não é basicamente mudar digamos a disposição das pessoas vai é revelar quem é quem e confirmar e confirmar essas pessoas por exemplo quando o Paulo recebeu uma visão quando ele estava em Corinto o Senhor diz-lhe falem não de calos porque tem muito povo nesta cidade aquilo sempre me impressionou aquela expressão Paulo ainda não tinha aberto a boca para pregar o evangelho na cidade de Corinto porque ele estava temeroso perante a grande imoralidade que havia naquela cidade corrupta ainda Paulo não tinha aberto a boca para pregar o evangelho não tinha havido nenhuma conversão e o Senhor já dizia tem um povo nessa cidade dizia o Senhor tem muitas ovelhas que não são deste aprisco ou seja o Senhor já conhece então o que é que fará o alto clamor no tempo do fim vai buscar aquelas ovelhas que ainda estão desgarradas mas que já são ovelhas mas que ainda não estão no aprisco e o Senhor quer pegar nessas ovelhas e trazê-las para dentro do aprisco quando esse trabalho estiver terminado não ficará nenhuma ovelha fora do aprisco todas terão juntado ao rebanho liderado pelo grande e supremo pastora quando chegar esse momento terminará o tempo da graça poderia-se pensar então mas o número de remidos completou-se conforme o pastor leu então mas quer dizer que se Deus desse mais tempo será que não se poderiam converter ou então andamos aqui a concorrência uns com os outros a ver quem se converte primeiro eu vou ler mais uma vez esta Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados o número dos seus súbditos completou-se eu acredito que quando terminar o tempo da graça mesmo que o Senhor desce mais um ano ou dois anos ou cinco anos ou dez anos ou cem anos ou quinhentos anos para todos aqueles que não aceitaram o seu convite de misericórdia nenhum Deus se arrependeria nem que Moisés e Elias descessem do céu usando uma expressão então quando o Senhor terminar o tempo da graça está feita a separação todos aqueles que são de coração sincero aceitaram o seu chamado juntaram-se ao aprisco ao rebanho de Deus os que estão de fora são todos os imos que nunca se iriam converter desce o Senhor as oportunidades que desce e quando o Senhor na sua omnisciência sabe que os cabritos estão separados dos bodes ou as ovelhas dos cabritos então aí termina o tempo da graça e está feito acho que nós podemos confirmar isso naquela revelação de Irma White em que com relação aos perdidos o Senhor com pesar pergunta a Satanás por que me roubaste os súbitos do meu reino e diz ela que Satanás não poderá apresentar uma resposta não terá uma resposta para essa pergunta portanto aqueles que estão aqueles que estão perdidos e aqueles que estão excluídos não é por determinismo não é porque olha acabou o número acabaram as vagas não há lugar para mais ninguém aliás se o céu terá uma coisa é muito lugar de vago é e e e vago é entre aspas porque espaço espaço tem mas se acreditarmos neste conceito que aqui falei portanto o número de redimidos será exatamente igual ao número portanto de vagas que ficaram com a defecção de Satanás e dos seus anjos ok outra outra ideia importante o tempo da graça não terminará e há esta imagem que por exemplo aquela pessoa estava quase 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 a chegar olha estava quase a chegar e a porta fechou-se e já não pôde entrar morreu na praia exatamente não isso não vai acontecer não vai acontecer o senhor salvará todos aqueles que quiserem salvar todos aqueles que quiserem salvar repito quando a porta da graça se fechar de todos aqueles que ficaram do lado fora nenhum deles se salvaria mesmo que o senhor lhes desse mais de 500 anos pergunto de outra maneira pastor durante 120 anos a porta da arca esteve aberta ou foi sendo construída antes de fechar houve um último e forte apelo da parte de Noé quantos é que poderiam ter entrado todos os que quisessem todos os que quisessem não entraram porque a porta fechou e a porta fechou e repito daqueles que ficaram de fora aí Jesus disse assim como foi nos dias de Noé será nos dias da vinda do filho do homem todos aqueles que ficaram do lado fora da arca foi porque quiseram e se o senhor tivesse prolongado 120 anos mais 120 anos ou mais 240 anos era igual mas temos uma evidencia disso pastor porque a arca teve fechada sem acontecer nada sete dias e os que estavam de fora não foram lá bater à porta arrependidos pelo contrário continuaram e até gozavam com os que lá estavam dentro ainda mais com os que estavam lá dentro pastor para terminar o sexto selo fala de fenómenos naturais que até são bastante próximos de nós aqui na nossa história podemos se calhar começar a partir do 12 exatamente o versículo 12 diz quando vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto o sol se tornou negro como saco de crina a lua toda como sangue pois bem Ellen White é muito claro ao dizer que este grande terremoto foi o grande terremoto de Lisboa conhecido na história como o terremoto de Lisboa de 1 de novembro de 1755 foi um terremoto que não apenas atingiu Lisboa atingiu grande parte da península ibérica atingiu o norte de África atingiu o norte da Europa a Grondelândia atingiu a costa do labrador portanto do Canadá é evidente que muitas dessas áreas eram áreas despovoadas portanto não tiveram um grande efeito em ter impacto em termos de mortes agora onde teve o seu maior impacto foi na cidade de Lisboa porque a cidade de Lisboa era uma das cidades já na altura mais populares da Europa era uma cidade onde o comércio que vinha da Índia entrava na Europa aqui por Lisboa não é portanto ficou conhecido na história porque foi Lisboa onde o seu efeito devastador catastrófico se fez mais sentir aliás pastor já que temos uma boa quantidade de irmãos que acompanham no Brasil fazemos o convite quando vierem visitar Portugal e a capital portuguesa para fazer uma visita ao convento do Carmo isso na cidade de Lisboa pelo centro de Lisboa que não tem teto porque caiu no terramoto isso mas ainda tem algumas paredes ao alto portanto quem quiser testemunhar com os próprios olhos o cumprimento desta profecia pode ir lá que ainda lá estão as ruínas desse dia de quando aconteceu olha quando cá esteve o pastor Stephen Bohr para a primeira convenção do Gama ele veio lá e ele tirou fotografias lá portanto esse convento aliás o telhado das igrejas que caíram aconteceu em várias igrejas na cidade de Lisboa mas essa ficou preservada outras foram destruídas ou deitaram-nos abaixo mas essa ficou como testemunho desse terramoto portanto temos um testemunho visível na cidade de Lisboa em pleno centro do cumprimento desta profecia depois diz também que o sol se tornou negro isto foi o escurecimento do sol no dia 19 de maio 1780 experimentado sobretudo no leste de Nova Iorque e no sul da nova Inglaterra e nos Estados Unidos e na espetacular chuva de meteores sobre o oceano até lá no dia 13 de novembro de 1833 o que é que estava aqui a dizer? que é no versículo 13 quando diz estrelas do céu caíram sobre a terra exatamente como a figueira quando a balada por vento forte deixa cair os seus figos verdes o que é que todos estes sinais pronunciavam? pronunciavam que o tempo do fim estava a chegar e efetivamente o tempo do fim chegou em 1798 temos 1755 a data do grande terremoto ou seja um pouco antes de 1798 temos 1780 que já está mais próximo de 1798 e depois temos 1833 que embora já esteja depois de 1798 está antes de 1844 e aqui este sinal serviu e a história revela que deu um grande 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 impulso ao movimento adventista que se gerou em torno da expectativa de que Cristo vinha em 1843 e depois puseram a data em 1844 por uma razão muito simples é que não tinham contado com o ano zero a não existência do ano zero e portanto punham 1843 de repente disseram mas o ano zero não existiu passou-se do ano menos dois menos um ao ano um dois então aí adicionaram mais um e deu 1844 portanto todos estes sinais eram sinais dizendo o tempo do fim está aí e não deixa de ser interessante eu tenho ainda que dizer isto esta lição já vai longa mas isto isto dá pano para mangas esta lição e isto é fabuloso em Mateus 24 Jesus disse aqui por exemplo que nesse tempo referente-se ao tempo da grande tribulação este período do domínio da igreja de Teatira da morte espiritual portanto representada no quarto selo diz assim porque nesse tempo haverá grande tribulação estou a ler em Mateus 24 21 como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais e agora saltando para o versículo 29 diz assim logo em seguida à tribulação daqueles dias que tribulação é esta? é a tribulação mencionada no versículo 21 há outras versões que falam em vez de tribulação dizem aflição mas se diz aflição no versículo 21 também vai dizer aflição no versículo 29 se diz tribulação no versículo 21 também vai dizer tribulação no versículo 29 então o versículo 29 diz logo em seguida à tribulação daqueles dias que dias? os dias portanto que foram abreviados diz aqui do versículo 22 não tivesse aqueles dias sido abreviados ninguém seria salvo mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados e já disse aqui que a Ellen White comenta no grande conflito página 216 ou 224 segundo algumas versões que estes dias foram abreviados pelo eclodir da reforma protestante então diz logo em seguida à tribulação daqueles dias o sol escurecerá a lua não dará a sua claridade as estrelas cairão do firmamento que sinais são estes? os sinais mensais no sexto selo agora este sexto selo vai nos levar até quando? até à vinda de Cristo os últimos versículos ou seja, não é o sétimo selo que nos leva até à vinda de Cristo o sexto selo é que nos conduz até à vinda de Cristo que é descrita entre os versículos 14 e 17 deste capítulo exatamente portanto 14 a 17 refere-se claramente à segunda vinda de Cristo ou seja, não estamos ainda aqui no sétimo selo o sétimo selo é algo que depois iremos falar mais à frente mais à frente vamos até à vinda de Cristo e agora faz-se aqui o interlúdio e o interlúdio é o capítulo 7 porque depois o capítulo 8 aí é que introduz então o sétimo selo e este capítulo 7 é para responder a uma pergunta à pergunta com que termina a mensagem do sexto selo qual pergunta é essa chegou o grande dia versículo 17 porque chegou o grande dia da ira deles deles de quem? do cordeiro e portanto daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode subsistir-se? outras versões de quem é que pode subsistir? quem pode estar de pé no dia da volta de Jesus e a resposta é os 144 mil e é isso que nós falaremos na próxima semana e em detalhe abordaremos então o capítulo 7 vamos terminar com uma oração vamos terminar Senhor nosso Deus nosso Pai nós te agradecemos porque tu nos permites estudar estes assuntos tão fascinantes que demonstram que o Senhor controla toda a história e o Senhor previu todas as coisas e o revelou ao seu povo te pedimos que esta mensagem ajude a transformar os nossos corações à medida que nos preparamos para as espantosas cenas que estão à nossa frente amém Senhor que cada um possa sentir-se inspirado e enriquecido por estudar este livro de Apocalipse e que possa conhecer cada vez melhor qual seja a vontade do Senhor para a sua vida e também para que possamos partilhá-lo com outros isto nós te agradecemos e te pedimos nesta hora em nome de Jesus amém amém nós voltamos na próxima semana como disse com o estudo do capítulo 7 de Apocalipse até mais